Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem vídeo de produtos terminados e você tá preparado para o maior vídeo de acabados da história do meu canal? Olha isso, gente! Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. E podem acreditar, tem todas as categorias. Tem produtos de cabelo, de pele, do rosto e corpo, maquiagem, perfumes e até coisas pra unhas. Vocês podem acreditar, tem tudo isso aqui e eu vou mostrar pra vocês agora. Eu acredito que todos os produtos que eu vou mostrar já tem resenha no blog, então se vocês se interessarem por algum produto, quiserem saber mais a fundo sobre eles, pode estar pesquisando lá no nickhelmer.com que vocês vão encontrar ou deixa aqui embaixo nos comentários algum comentário ou alguma pergunta que vocês tenham a fazer que eu vou responder pra vocês. Então, vamos começar com esse vídeo. Vou começar com produtos de cabelo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho uma linha de shampoo que eu usei da Pantene. Fazia muito tempo que eu não usava a Pantene. E aí eu usei esse daqui, o shampoo e o condicionador. Eu usei ele todinho. Eu gostei bastante, limpa bastante os fios. O shampoo ele é transparente, então ele limpa bastante sem deixar muito ressecado. Só que o meu cabelo é seco demais da conta, então eu não posso ficar usando só shampoo assim. Esse aqui é de reparação nutritiva, mas chega um momento que parece que meu cabelo não hidrata mais. Sei lá, não sei se isso é possível. Mas se você tem um cabelo normal, um cabelo que não seja tão seco quanto o meu, eu acho que você vai se dar super bem. Mas eu gostei e usaria novamente sem problemas. Vamos ver o que mais tem de cabelo aqui. O Boticário lançou recentemente essa linha aqui, que é a Matte Patrônia do Frizz. E aí deu de brinde pra quem se inscrevesse, esse... Nossa, tô falando tudo trocado. Deu de brinde pra gente conhecer o produto assim que foi lançado, pra quem se cadastrasse no site. Então eu fui lá na loja e resgatei o meu produto. Esse aqui é uma versão menorzinha pra gente conhecer, mas mesmo assim tem 50ml de produto aqui. Eu acho que o tamanho normal mesmo tem 100ml. E realmente é um produto muito bom. Começando pela embalagem, que eu achei linda. Tem a fragrância muito gostosa, parece um perfume mesmo. E ele hidrata bastante, sem deixar o cabelo com aqueles fiozinhos todos elétricos. Só que pra mim ele funcionou bem como um condicionador um pouquinho mais potente do que um condicionador. E não como uma máscara, assim, super potente. Mas é muito bom. Eu tô até usando o segundo, que a minha mãe pegou um pra ela e deu pra mim. E eu usaria mais vezes, sim, esse produto, tá? Vamos... deixa eu ver se tem mais alguma coisa de cabelo aqui pra mostrar pra vocês. Ah, sim. Tem uma ampola. Essa daqui da Alphaparf. Que estava lá perdida no banheiro da minha mãe há muito tempo. Eu peguei pra usar. E ela faz uma hidratação muito boa no cabelo. Essa aqui é uma... que tem um líquido meio azul. Acho que tem um restinho aqui, dá pra ver. E essas ampolas são muito boas pra quebrar aquele galho, quando o cabelo da gente tá muito ressecado. E a gente quer fazer uma hidratação um pouco mais potente. E eu gostei. Só não gostei do cheiro. Tem um cheiro bem forte, sim. Mas eu usaria novamente, sem problemas também. Acho que de cabelo é isso. Vamos partir agora para produtos de pele, do rosto. Eu tenho um demaquilante. Esse aqui da Bioderma. Eu usei um frasco de 500ml. Esse aqui, na verdade, já foi o segundo frasco de 500ml que eu usei. E é uma água micelar. Essa daqui é pra quem tem peles sensíveis. E eu amo água micelar. E essa daqui é a minha favorita. E eu não comprei ela de novo porque eu quis testar uma nova. Que eu também tô gostando. Mas pra mim essa ainda é a número 1. E com certeza eu compraria de novo. Eu até quero comprar de novo essa água. Mas ela é bem carinha também. Então... Mas vale a pena. De pele ainda, agora, do corpo, eu tenho aqui esse hidratante. É o hidratante de banho do Boticário. Esse aqui é o da linha Egeodote. E eu adoro esse cheirinho. É super docinho. Uma delícia pra usar quando tá dias mais frios. Assim você já hidrata sua pele no banho mesmo. E tem um cheirinho bem aconchegante. Só que ele não faz uma hidratação muito potente. Claro, é muito suave a hidratação desse produto. Eu usava mesmo mais pelo cheirinho de conforto. E pela praticidade de usar no banho também quando o dia tá muito frio. Eu já usei dois frascos desse daqui. E compraria de novo. Porque eu gosto bastante do cheiro. E finalizei também com um desodorante. Esse daqui eu já usei vários da Rexona. Esse aqui é o Cotton. O azulzinho. E pra mim é o melhor desodorante Rolon que tem. Ele tem um cheiro suave. Não briga com seu perfume. Eu já usei nem sei quanto. Já perdi as contas. E compraria novamente. Comprei um outro pra testar de uma outra marca. Que eu não tô gostando muito. Então quando acabar eu quero comprar esse daqui de novo. Acabei pulando um produto aqui de pele pro rosto. Que foi esse sabonete aqui da Avene. O Cold Cream. Eu amo esse sabonete. Eu já usei o Embarra. Que é muito bom. Mas eu achei o líquido que eu acho melhor ainda. Porque é prático. Ele limpa a pele sem ressecar. Então é ótimo pra quem tem peles sensíveis. Pra quem tá fazendo uso de ácido. Que não pode usar nada que irrita a pele. O meu acabou. E eu com certeza vou comprar outro. Porque pra mim esse foi o melhor sabonete líquido que eu já testei. E ele não é muito caro. Custa uns 35 reais. 30, 35 reais. E agora vamos pra unhas. Tem um produtinho aqui. Que é essa base. Que eu já usei também pela segunda vez. Ou terceira. É uma base fortalecedora. A marca é Labilt. Não. Laboté. E é um tratamento para unhas fracas. É uma base um pouco cara. Mas ela dura muito tempo. Muito tempo mesmo. E ela deixa sua unha mais forte. E não deixa. Isso tem que eu posso falar com certeza. Que eu testei. Ela não deixa a unha. Quem tem aquele problema de ficar descamando. Quando a unha solta aquelas. Levanta aquelas pedacinhos de unha. Ela não acontece isso. Então elimina, excamações. Nutre e fortalece. Ela realmente cumpre o que promete. Usaria tranquilamente um terceiro, quarto, quinto tubo disso aqui. Agora vamos pra maquiagem. Vou deixar perfume por último. Tem bastante coisa de maquiagem. Acho que nunca acabou tanta coisa de maquiagem de uma vez igual dessa. Base. Essa aqui. A L'Oreal Magic Nude. A minha cor era 314. Uma base que depois ela fica como se você tivesse passado só um pó. E você não sente que tá de base. Super confortável. Super levinha. Maravilhosa essa base aqui. Eu amei. Usaria outra tranquilamente. Só que essa cor aqui ela ficou um pouco escura e um pouco rosada pra mim. Então eu teria que trocar a cor. Mas muito boa. Eu só não comprei outra. Porque eu quero acabar as que eu tenho aqui abertas. Outra que, nossa, doeu meu coração quando acabou. Foi essa Perfection Lumière da Chanel. Ela é muito maravilhosa essa base. Tem uma cobertura ótima. Tem uma fragrância muito gostosa. E ela deixa um aspecto muito bonito na pele. Ela não fica... Não deixava a minha pele extremamente seca. Mas ficava bem sequinha. Então ela é muito boa pra quem tem pele oleosa. E eu amei essa base, gente. Que dó que ela acabou. Pena que ela é tão cara. Mas talvez um dia eu volte a comprar essa base. BB Cream também. Eu finalizei com esse daqui da Missha. O meu era na cor 21. E eu gostei bastante desse BB Cream. Mas logo no início eu gostava mais do que agora. Porque ele começou a deixar a minha pele um pouco oleosa. E olha que minha pele nem é tão oleosa assim. Mas ela tem característica de ser oleosa. Minha pele é de normal a oleosa. E a cor dele... Eu comecei a achar que começou a ficar uma cor muito acinzentada. Meio esbranquiçada. Uma cor estranha. E eu não comprei de novo por esse motivo. Eu quero experimentar outros BB Creams. E eu acho que ele veio muito caro pro Brasil também. Então eu acho que não vale a pena o preço. Mas ele tem uma cobertura muito boa. E eu gostava de usar no dia a dia. Só que quem tem pele oleosa, eu acho que ia ter pavor. Porque ele deixa a pele bem brilhosa. Eu não tenho tanto problema com isso. Eu até gosto. Mas não sei se pro final ele foi ficando mais oleoso. Começou a me incomodar um pouco esse brilho todo que ele tava deixando na pele. Mas eu... Pelo menos por agora, se eu não pretendo comprar de novo. Agora vamos para máscaras. Tem duas. Essa daqui, da Maybelline. É uma das minhas favoritas. Que é a The One. Eu gosto muito dela pro dia a dia. Porque ela deixa um efeito natural nos cílios. E eu gosto muito, gente. Desse pincel aplicador aqui. Que ele é gordinho no meio e mais estreito nas pontas. Então pega bem os cantinhos. E compraria, sem sombra de dúvida, novamente, essa máscara. Uma outra que eu usei até o final, mas que eu não gostei tanto, sim. Foi a The Real, da Benefit. Por quê? Ela dá um efeito muito bonito nos cílios. Eles ficam bem alongados. Com bastante volume. Porém, eu achava ela bem difícil de remover. E eu achei que ela secou muito rápido. Rapidinho ela secou. E eu achei o pincel dela, as cerdas, muito duro. Então, às vezes, eu me machucava na hora de passar, assim. Então, não pretendo comprar de novo. Um outro produto de maquiagem que eu usei até o final foi esse batom da Nars. Que é um batomzinho... Um batomzinho em lápis. Eu vou deixar o nome da cor dele aqui. Ele tem uma cintilança, assim. É bem leve. Mas ele tem um tonzinho de boca, de saúde, assim. Que eu amava usar no dia a dia. É um batom que eu vou ficar com vontade de comprar de novo. Mas eu acho que ele é bem caro. Então, não sei se eu vou comprar. E por último, de maquiagem. Um produto que não acabou. Mas ele estragou. Vocês sabem. Não sei se todo mundo sabe. Sobre validade de maquiagem. Aqui no Brasil, se eu não me engano. É obrigatório colocar a data de validade. Porque a Anvisa exige. Fora do país, não tem tanta validade, assim. Eles não colocam. Acho que não é obrigatório colocar a data de validade. Mas chega uma hora que sim, os produtos estragam. Mas eu fico muito atenta em relação ao cheiro e a textura dos produtos. Porque às vezes ele venceu. Mas ainda está em bom estado para usar. Tá? Então, isso fica a critério de cada um. Mas, então, fiquem sempre atentos à textura e cheiro dos produtos de vocês. Porque às vezes pode até acontecer isso. Um produto que ainda não venceu. Mas que talvez foi mal armazenado. E ele acaba estragando antes do prazo da validade. Foi o que aconteceu com esse blush aqui da Physicians Formula. Um blush que eu desejei demais. Que eu super queria ter na minha coleção. Mas, ele está com cheiro horrível. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, não tem como usar mais. Vou ter que jogar fora uma pena. Agora, vamos para perfumes. Eu tenho um decante para mostrar. Que eu recebi da Milena Dominique. Ela me mandou vários decantes para experimentar. E um deles foi o Forever and Ever. Um perfume que eu tinha muita curiosidade de experimentar. Que é da Dior. Então, ela me mandou esse frasquinho aqui. Eu acho que é de 5ml. Eu usei ele todo. E eu amei esse perfume. Ele é super leve. Delicado. Um cheiro de banho tomado. Maravilhoso agora para o verão. E com certeza, ele foi para a minha lista de desejos. Pena que é um perfume tão caro. Mas eu acho que vale a pena. Sim. E um frasco que eu acabei todo. E que também me doeu o coração. Foi o Daisy. Nessa versão aqui. O So Fresh. E o meu era um frasco de 75ml. É. 75ml. E eu amei esse perfume. Gente. Já tem resenha aqui no canal. Ele é um perfume floral. Fresco. Maravilhoso. Para dias quentes. Bem delicado. Feminino. E eu amei esse perfume. É um perfume que com certeza. Eu vou ficar com vontade de comprar de novo. Eu só não sei se eu vou comprar agora. Porque eu tenho vários perfumes aqui. Que eu quero terminar ainda. Mas é um dos meus perfumes favoritos. E eu tenho certeza que eu vou sentir falta dele. E algum dia eu vou ter que comprá-lo novamente. É de Marc Jacobs. Tá? Esse perfume. Bom gente. Então é isso. Esses foram os meus produtos. Produtos terminados. Eu acho que o último terminados agora do ano também. Eu não sei se eu vou continuar gravando esse tipo de vídeo. Eu acho que não. Eu pretendo mostrar sempre que algum produto acabar. Dar o meu feedback. Lá no meu stories no Instagram. Então se você ainda não me segue. Me segue por lá. Para você sempre estar acompanhando o que eu posto. Mas eu não sei se eu vou continuar aqui no canal com esse tipo de vídeo. Então se vocês gostam de vídeo de produtos acabados. Deixa eu saber. Para eu ter uma noção. Se eu devo continuar gravando ou não. Eu acho legal. Porque eu dou o feedback para vocês. Se realmente valeu a pena a compra. Se realmente eu pretendo comprar novamente ou não. Se o produto foi bom ou não. Eu acho que é legal. É um tema interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado. Todos os produtos tem resenha já no canal. Ou lá no meu blog. Se inscreva. E não deixe de acompanhar tudo o que vai acontecer daqui para frente. Um super beijo. E até a próxima.